Olá, bem-vindo ao quadro! Na última aula, nós vimos os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos. Nós vimos que determinados fatores ambientais promovem o bombeamento de íons potássio para dentro das células guarda. E como os íons potássio são íons osmoticamente ativos, a água irá passar por osmose para o interior das células guarda. Essas células vão ficar túrgidas, vão ficar bem gordinhas, e o estômato ficará aberto. No processo de fechamento dos estômatos, acontece o contrário. As células guarda bombeiam potássio para as células subsidiárias. A água também vai passando por osmose. As células guarda ficam, então, flácidas, e o estômato acaba se fechando. Mas, então, quais são os fatores ambientais que estimulam essa abertura ou o fechamento dos estômatos? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses fatores. Existem três processos básicos que interferem nessa abertura e fechamento dos estômatos. O primeiro deles é a luminosidade, a luz. O aumento da luminosidade é um estímulo para a abertura dos estômatos. Na maioria das plantas, os estômatos se abrem ao amanhecer e ficam abertos durante o dia. Nós já vimos na aula de nutrição orgânica que, enquanto há luz disponível, haverá fotossíntese. Então, esses estômatos ficam abertos justamente para captar o gás carbônico que está na atmosfera e, assim, promover o processo de fotossíntese. Já na parte da noite, acontece o fechamento dos estômatos. De noite, não tem luz solar, então, a planta não irá realizar fotossíntese. E, com os estômatos fechados à noite, a planta também evita a perda de água por transpiração. Isso também é uma estratégia de defesa para evitar a perda de água. E, se esse estômato está fechado, você deve pensar também que não há entrada de oxigênio. E é isso mesmo que acontece, porque o oxigênio entra para os tecidos mais internos da planta através dos estômatos. E, se à noite não acontece essa entrada de oxigênio, como a planta consegue respirar? Durante a noite, a planta utiliza o oxigênio que está acumulado no mesófilo, no interior da folha. Esse oxigênio foi produzido durante o dia através da fotossíntese. Além da luz, um outro fator que altera a abertura e o fechamento dos estômatos é o gás carbônico. Nós já vimos que o gás carbônico é um dos reagentes da fotossíntese. Quando tem pouco gás carbônico na atmosfera, os estômatos ficam abertos. E eles ficam abertos para conseguir capturar pelo menos um pouquinho de CO₂, já que ele está em baixa concentração na atmosfera. Então, a baixa concentração de CO₂ faz com que o estômato fique aberto. E, se na atmosfera tem muito gás carbônico, os estômatos ficarão fechados. Então, aqui estão as células-guardas dos estômatos, que ficam bem flácidas, promovendo o fechamento do hostíodo. E nós já vimos na aula de fatores que afetam a fotossíntese, que um excesso de gás carbônico provoca uma maior taxa fotossintética. Este gás carbônico, que está em excesso na atmosfera, vai entrando no mesófilo da folha, no interior da folha. E o acúmulo de CO₂ aqui no mesófilo é um indicativo de que este gás está sendo pouco utilizado pela planta. Então, isso é um sinal de que os estômatos devem ser fechados para que não entre mais CO₂. E o terceiro fator é o suprimento hídrico. É a quantidade de água que está disponível para as raízes da planta. Se existe muita água disponível no solo, esta água será absorvida pelas raízes. Assim, os estômatos das folhas ficarão abertos. Esses estômatos ficarão abertos para receber gás carbônico, que junto com a água é muito importante para a fotossíntese. E se no solo há escassez de água, os estômatos ficarão fechados. E isso é muito importante, porque assim a perda de água por transpiração fica reduzida. Esses fatores que são a luminosidade, gás carbônico e a água costumam cair muito nas provas. Então, muita atenção! Na próxima aula, nós vamos analisar a relação entre fotossíntese e respiração. Não perca! Até lá!